O ano de 2023 começou com um alto índice de roubos e de criminalidade na cidade de Criciúma. Para se ter uma ideia, quase dois roubos diários foram registrados somente aqui na cidade, na área do 9º Batalhão de Polícia Militar. Nós mesmos, inclusive, já estivemos cobrindo alguns roubos, destes que acabaram acontecendo no início deste ano de 2023. E visando coibir esta prática criminosa, o comando do 9º Batalhão de Polícia Militar do bairro Próspera, aqui no município de Criciúma, iniciou, no dia 10 de janeiro, a Operação Presença, que visou colocar mais policiais militares, mais viaturas, nas ruas, para coibir a criminalidade. E esta ação, dentro da Operação Presença, acabou trazendo um resultado significativo no que diz respeito a esta redução do índice de criminalidade, principalmente com relação aos roubos, que vinham sendo frequentes no início deste ano. Para se ter uma ideia, na primeira semana de 2023, entre os dias 1º até o dia 7, foram registrados 14 roubos aqui, pelo 9º Batalhão de Polícia Militar do município de Criciúma. Dos dias 8 de janeiro até o dia 14, foram registrados 15 roubos. No dia 10 de janeiro, começou, então, a Operação Presença, onde falamos que as viaturas, as guarnições, os policiais militares aqui de Criciúma, acabaram indo mais para as ruas, estando mais presentes em alguns pontos específicos visando coibir estas práticas criminosas. E aí, os índices e esses números começaram a cair. Na terceira semana, que foi aí onde começou a atuação e a prática dentro da Operação Presença, entre os dias 15 de janeiro até o dia 21, apenas 5 roubos foram registrados e nesta última semana, a quarta semana, do dia 22 até o dia 28 de janeiro, apenas 6 roubos foram registrados. E agora o índice caiu ainda mais. Do dia 29 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, foram registrados apenas 2 roubos aqui na cidade de Criciúma. Esta é a Operação Presença, onde os policiais militares, através aqui do comando do 9º Batalhão de Polícia Militar do município de Criciúma, estiveram e estão ainda, porque a operação continua ativa, em pontos específicos, onde há o mais alto índice de criminalidade visando coibir ações criminosas aqui dentro da cidade de Criciúma.